E aí rapaziada, bem-vindos a segunda parte desse vídeo. Agora a gente tá aqui com o Zé. Como é? Zé Corte Relo? É o Zé do Corte Relo. É o Zé do Corte Relo. E o corte dele não é porque ele corta ninguém não, tá rapaziada? É porque ele é cabeleireiro mesmo, tá? Corta ninguém, ruim demais. Rapaziada, o do Zé, vocês viram no vídeo anterior. O do Zé é um pouquinho menor, eu acho que dá uns 3 centímetros menor, né bichão? E acho que é só a vareta do meio mesmo. Só que o do Zé, galera, o diferencial vai ser o quê? Ele vai subir com mais rabeola do que o nosso. Que a fita do nosso é um pouquinho mais grossa. E a dele, ele fez estilo aquelas cabelinho, né? É de papel também. Papel, só que a dele é vermelha, a minha era laranja. E a dele é bem mais fininha. Eu acho que o pipa dele vai ficar, tipo, dançando no alto, dando tchau. Mas, mano, o vento tá da hora hoje. A linha, ó, vou falar pra vocês. O meu na hora que pegava força, embaçado, velho. Zé, você não foi sentir a força do meu pipa. Não. Você é um bunda mole, eu vou querer sentir a força do seu pipa. Rapaziada, teve uma hora que veio um nozinho na linha. Seu Mauro tava descarregando, ele viu um nozinho, a gente teve que arrumar. Colocando no, ó, tipo, carioca. Na hora que ele pegava força, você sentia, tipo, a linha zuncando, assim, ó. Acho que era um nó girando. Né, ô, seu Mauro? É. Ele ficava, tipo, e a linha girando, assim, mano. Isso é louco. Da hora demais, mó sensação. Parada que só nos anos 90 mesmo nós tínhamos, né, Zé? É. Cê é louco. Mas aí, galera, a parada real é a seguinte. Hoje a gente vai colocar o pipa do Zé no alto, vai ver como fica. E depois, eu vou fazer o meu serol. Com o meu cortante, ele vai fazer o dele. E a gente vai laçar com esses dois pipas. E a gente vai tentar fazer alguma coisa. O pipa é bom. Pelo que eu vi do pipa do Guilherme, o pipa é bom. É bom. Não é um pipa zoado, não. É um pipa garantido. Só que assim, será que ainda o seu pipa inexplicável? Ó, é o pipa que eu queria ver no alto, mas não é ainda o pipa que eu gosto mesmo. Mas é o pipa que eu, tipo assim, o que a gente pediu pro seu Mauro era justamente isso. A gente queria isso. Esse pipa aqui, ele é mais do final dos anos 80 pros anos 90, né, o seu Mauro? Mais quadradão. O meu, eu já nasci em 90, comecei a empinar pipa em 94, mais ou menos. Fui tomar ciência disso aí em 96, 97, que eu comecei a ver meus tios fazendo. Então, tipo assim, essa ainda não é a armação que eu quero, de fato, pro canal. Mas era esse pipa que a gente queria. A gente tá em busca do pipa inexplicável. Esse ainda não é o pipa inexplicável, mas ele chegou quase lá. Eu tenho que vir agora com o Zé, na hora que ele for empinar o dele, se esse é o dele. Certo, galera? Se for meu, eu vou dar o pintão na hora. Só que é o seguinte, tem uma coisa que você não sabe. Depois que nós laçar, quem prova que você vai pegar esse pipa de volta? Então é o seguinte, tira o molde, faz as medidas, porque se for, você vai ter as medidas. Se não for, beleza, tem lá guardado. Só que se caso eu cortar ele, que é o mais provável, galera, ele vai ficar sem. É isso, Mauro. Se perder, o senhor consegue reproduzir outro? Com certeza. Já era, era o que a gente queria, era isso. E galera, vocês tem aí na descrição o endereço do senhor Mauro, quem quiser comprar pipa, cola, que valeu muita pena. Tem vários tipos de pipa, mano, não vai ter só esse não. Já vocês viram no vídeo anterior, só, vou deixar até na descrição aqui o vídeo. Cola lá que vocês vão ver os outros, beleza? Agora eu vou inspirar esse Zé de fazer a rabiola ali. E é nóis, tenta colocar pra dizer não, tá bom, até daqui a pouco. Aí rapaziada, tiramos a rabiola já, o tamanho da rabiola. Se liga na fita. Olha o tamanho da rabiola do pipa. Quantos metros deu mais ou menos, Zé? Uns aqui, uns 80? Por aí. Levanta ele mais, Gui. Vou na thumb do Zé. Ai, caralho. Aí rapaziada, agora ele vai pôr no alto dele. Mano, tamanho do bagulho, velho. Cê é louco, que pipão. Agora a hora do Zé subir o pipão dele e é isso. Vamos ver como que ele vai fazer. Vou segurar aqui, galera. Cês vão ver a vista de trás dele saindo. Cê é louco. Tem um fio aqui. Tá bom. Ô bola! Vai, rapa. Vai! Tá, mãe da rabiola. Foi. Tá, foi embolada a rabiola, falei? Fita fina. Vai ficar comendo o balão lá? Vai se danar, pô. As fitas finas, foda. Nossa, na hora que bateu no poste, ele achei que ia rasgar, mano. Sorte que bateu fraco. Olha lá. Agora não aparece. Fita fininha? Tá muito fina. Rapaziada, na hora que bateu no poste, eu achei que o pipão ia bagaçar, mano. Ainda bem que não rasgou. E aí, mané? Ah, rabiola, mano. Nossa, uma força. Qual que é a sensação? E aí, primeiro, irmão, da hora? Suave? Olha lá o bagulho, rapaziada. Só que esse ficou mais molinho pra desbicar do que o meu, né? Tenta. Tenta. Muita força? Ua! E aí? Caralho, que força, mano. Caralho? Muita força. Olha o cara. Aí, ele perde a força também, joga. Manda a linha, mano. Peixinho achando que tá pra lá. Olha aí, a rabiola. Não dá pra ver a rabiola direito, Zé. Mas não tá lá, caralho. Fez muito fina, mano. Mas é muito fina. Pra ver, ele tem que ser preta. Mas é, qual a sensação do piva? Você é louco, mano. Que belícia, velho. Deixa eu ver a força. Deixa eu ver, a força é foda. Deixa eu sentir a força. É, rapaziada. O meu ainda pegava mais força. E, caralho. Aí, seu Mauro. Seu Mauro, manda... Esse é mais fácil, né, seu Mauro? É porque a vareta debaixo dele parece um pouco menor também, não é? Não, mesmo tamanho. Tá mesmo tamanho? Mesma coisa. Eu acho que essa rabiola ficou mais leve também, né? Ficou mais leve, é. Ó, mas dá uma rabiola lá, ó. Dá um gritão no Renê lá, Zé. Dá um gato, Renê! É isso, rapaziada. É um vacilão. Em vez dele fazer igual nós fez, já era. Perdeu toda a rabiola. Vamos dar risada dele junto, rapaziada. Burro! Burro! Caraca. Ô, bota, sabe que eu tenho que ir? Nós sempre derrubou, gente. Dez, dez, três, dois, né? Eu gosto de vocês sempre de graça, tio. O que que eu falei? O que que eu falei? Aê, seu Mauro. Ah, é burro. Muita rabiola. Ih, todo mundo dá risada aí, do bobão. Burro! O que ficou duas horas fazendo rabiola e perdeu tudo pra árvore? Pra casa? Tá? Ela tem essa cara de besta. Quebra S, faz uma zero agora. É nóis. Então tá aí. Próximo vídeo a gente vai tentar tirar uma laça. Não, próximo vídeo, cola aqui, Zé. Pra nacionalizar que minha bateria vai acabar. Próximo vídeo nós vamos fazer o cerol original. Isso. Passado na mão, vidro moído. E tentar pôr pipa no alto. E tentar pôr pipa no alto e tirar a laça, certo? E quem ganhar é dele. É nóis. É nóis. Em busca do pipa inexplicável. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de deixar o like. O canal do Zé tá na descrição. Fui!